Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Cantem o samba de roda O samba canção e o samba rasgado Cantem o samba de break O samba moderno e o samba quadrado Cantem ciranda o frevo O coco machiste, baião enxachado Mas não cante essa moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta, canta minha gente E aí? A Canta, canta minha gente A Canta, canta minha gente Amém. Manuel recebe a aliança do Espírito Santo. Sofía recebe o venido. Ensegue-se a memória e a vida de Deus. Em nome do Pai e do Espírito Santo. Sofía recebe a aliança do Espírito Santo. Amém. Amém. Manuel recebe a aliança do Espírito Santo. Amém. 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 Minha vida foi assim, sempre, um sentimento Lucas, para ti Desarma essas balinhas, não cruzes essa porta Ven e senta, escúchame Não tira a salvação, tudo o vivido Por alguém que não sei quem é Não te deixe levar por tudo o que dizem E deve comprobar que tudo o que querem é fazermos mal Dá-me cinco minutos e nada mais Só cinco minutos e assim verás Mirándome a los ojos que não te menti Que meu amor é todo só para ti Cinco minutos e assim sabrás Que sos em o mundo, meu amor, meu paz Desarma essas balinhas, não te vayas, não Te pido de rodillas, não me des o adiós Ai, coração, sentimento e pasão para você Cada vez mais enamorada Não tira a salvação, tudo o vivido Por alguém que não sei quem é Não te deixe levar por tudo o que dizem E deve comprobar que tudo o que querem é fazermos mal Dá-me cinco minutos e nada mais Só cinco minutos e assim verás Mirándome a los ojos que não te menti Que meu amor é todo só para ti Cinco minutos e assim verás Cinco minutos e assim verás Cinco minutos e assim verás Que sos em o mundo, que sos em o mundo, meu amor Desarma essas balinhas, não te vayas, não Te pido de rodillas, não me des o adiós Desarma essas balinhas, não te vayas, não Te pido de rodillas, não me des o adiós Cinco minutos, nada mais